Olá galera, aqui é o Granada, eu sigo meus bons pelo mundo. Vai começar mais um projetinho nosso aqui, pra vocês verem como é que vai ficar o nosso mar, a nossa pia e a nossa geladeira. Nós temos essa geladeira aqui original, tá, da Elber, novinha, novinha, original, ela é 12 volts, não foi mandado botar, matou nada. Funciona tudo, excelente estado, congelador, tudo, bandeja aqui embaixo, as borrachas estão impecáveis, depois vocês vão ver como é que vai ficar o projeto. Mas eu tô tirando ela, ó, já até comecei a soltar aqui, ó, os parafusos, ó, ó, são três desse lado, tem que tirar esses três parafusos da frente, e aí é só puxar ela, tá? E tem aqui, ó, essa madeirinha em cima aqui, ó, na parte de cima, né, tirar essa proteçãozinha, tirar dois parafusos aqui pra sair essa madeira aqui, pra ela então vir pra frente. Então tem que sair também essa madeirinha aqui em cima, ó, aqui também tá tudo certinho, tá? Depois vocês vão ver então, sigam meus bons pelo mundo. Ó, já tirei os parafusos, são esses parafusos compridão, e já tirei esse pequenininho, ó, que pega aqui, ó, nessa madeira, tá? Pra poder tirar a parte de cima para a geladeira sair, de fato. Aí se puxa aqui assim, ó, pronto. Agora, pessoal, ela já tá solta, é só puxar, ó, ó, ela já vem pra frente, olha aí, ó, tá? Tira ela assim reto, bota aqui no chão, e depois sai com ela assim, de lateral, não vai virar ela. Claro que tem que desligar os fios, né, então largar ela aqui primeiro no chão, desligar lá a conexão do motor. Mas olha aí, ó, ela já tá aqui, pessoal, aí, ó, já tiramos ela, só... Nem acumula sujeira. Que tem ali uma abertura, né, e tem mais ventjada, então, é, puxa um pouco de pó, né, irmã? O certo ali é botar um filtro, tipo, um filtro que não impeça do ar entrar, de certa forma, mas não entrar muito pó, olha como tá de pó aí, pessoal. Olha aí em cima dela, aí, ó. Agora a gente vai tirar ela assim, ó, só vamos desligar os cabos. Bom, vamos ver como é que esse tampo aqui é fixado, então, né, tem essa lateral aqui, ó, como é que ele é fixado? Aqui, ó, nessa madeira lateral, ele é colado com PU aqui em cima, né? Então, pelo menos, não tem que aumentar mais essa madeira pra cima. Depois lá, ó, tirei a tampinha ali já de um lado, ó, dois parafusos em cima, dois parafusos embaixo. Também com PU, essa parte aqui, ó, de cima, toda com PU, ó. Agora, de baixo aqui, ó, que prende aqui, não tem, não é PU, ela só é colocada, e aí tem dois parafusos, olha aqui, ó, um parafuso aqui, outro parafuso ali, ó. Tá, mas aqui, ó, não tem PU, agora aqui, toda ela tem PU, assim como ali atrás, ó, encostando, ó, para registrar como é que foi colocada esta tampa. Atrás também, pelo que eu tô vendo, ó, aqui, ó, não tem PU, eu acho. Só tem ali, ó, e ali, ó, na peça. Mas, ó, aqui atrás, aí, ó, não tem PU. Nem nessa lateral aqui, ó. Ó, talvez tenha um pouquinho, parece. Ó, aqui tem outra, também aqui, ó, nesse canto. Pessoal, não é nada fácil tirar aqui na volta, porque o PU, ele gruda, né? Eu tô com uma faquinha bem fininha aqui, ó, mas bem fininha. Passando aqui, ó, olha lá, eu consegui enfiar e cortar bastante o PU, ó. Olha lá, ó, tá, até a ponta. Aqui, ó, aqui também eu consegui dar tirada. Não, não é fácil. Aqui, ó, nessa ponta também, ó. Aqui, ó, também já passei a faca. Aí eu já consegui levantar, mas não sai, ó. Rapaz, isso que eu já tirei quase todo o PU, mas... Tem que ter cuidado, senão quebrar no meio, né? E eu quero aproveitar esse tampo, ele vai subir. Aí, pessoal, depois de uma pequena luta aqui, um suador, nossa, saiu inteira aí, ó. Aí, tem PU em toda a volta aí, ó. Passa a faquinha, não é fácil tirar. E aí, pessoal, olha como é que tá. Agora eu vou começar a montar os móveis. Esse aqui era o antigo, olha aqui, ó. Como é que ele ficava, né, essa alturainha. Bom, todo mundo conhecia. Né, agora eu vou mostrar o novo. Olha aí. São idênticos. A mesma forma. A mesma forma. Olha aí agora como é que vai ficar. Olha aí, galera. Depois vocês vão ver montadinho. Já tá pronto aqui tudo também. A geladeira vai ficar 10. É isso aí. Pessoal, eu vou mostrar o que eu tô fazendo. Eu já cortei do próprio sobra da cantoneira. Eu já fiz aqui, ó. Essa aba. Rente aqui, ó. Que é onde vai segurar aqui na lateral. A cantoneira, ó. Esse lado também já tá. Também já coloquei, ó. Vai ser feito lá. Eu tô fazendo agora lá pra baixo. Pros pés também. Ok, pessoal. Vai ser feito lá. Igualmente. Pra poder pegar Essas cantoneiras. Essas cantoneiras são de 38 Por 38 milímetros. Um 16, né. De parede. Ok. Pessoal, olha aqui, ó. Eu deitei a minha geladeira. Pra poder fazer os pezinhos da frente. As pecinhas da frente, ó. Essa vai aqui. Já tá pronta. Agora eu tô fazendo a outra. Que é a que vai lá. Tá. Lá também vai a outra assim, né. Assim como ali em cima, né. Então eu tive que deitar aqui, ó. Porque eu não tenho uma bancada alta aqui. Já era numa bancada que possa mexer aqui na frente. Tive que tirar o pé. Tá aí o pezinho. Agora eu vou ter que tirar lá. O pé e até provavelmente a porta. Mas só pra... Assim, ó. Eu até escrevi aqui, ó. Deitar, ó. Esse é o sentido. Tem que cuidar. A questão se for deitar a geladeira, tá. A questão por causa do óleo do motorista. Tem que cuidar da geladeira. Tem que ver cada casa. Pra que lado que dá. Pra deitar. Se pode. Se dá. Se não dá. Ok. Olha aí, pessoal. Já fiz as orelhas. Lá embaixo também já tá pronto. Ó. Tá. Agora depois eu vou... Aí pega... Né. A cantoneira de fora a fora. Olha aí, pessoal. Tô botando aqui, ó. Passando um... Um peuzinho aí, ó. Pra colar essa parte na geladeira. Ó. Aqui já tá tudo com o peu, ó. Tô animado. Deu? Ok. Depois vocês vão ver como é que fica. Bom, pessoal. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui a nossa... Olha a bagunça que tá aqui, ó. A ferramenta. Olha aí. Olha aí. Olha a situação. Olha quem tá ali. Camaleão cuidando o serviço. Acabamento. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. Olha aqui o móvel. Olha aí. Perfeito aí, ó. Retinho. Olha aí. Já tá quase pronto. Tchau. Então, pessoal. Eu tô... Vou cortar agora essa... Essa chapa aí, ó. De alumínio. Bem nesse risco. Eu fiz essa... Vou cortar com a serra tico-tico. Tá? Pra ficar no tamanho que eu preciso pra usar na geladeira. Como eu vou ter que segurar aqui, apoiar firme a mão. Porque eu botei em cima de um banquinho. Se ela vai passar aqui. Eu não vou poder filmar. Eu vou precisar... A patroa vai segurar aqui. Fazer apoio aqui firme. Pra não... Isso não virar, né? Mas tá aí, ó. Tá? Nós vamos tocar ele fecho agora aqui, ó. Fiz esses apoios de madeira que vai ser de guia, né? Depois vocês vão ver ela pronta. Tá aí, então, a peça cortada, aí, ó. Com aquele pedaço. Tá aí que vai ser utilizada. Cortadinho. Cortadinho. Aí, ó. Perfeição, aí, ó. Ficou uma régua, aí, ó. Perfeito corte, aí, ó. Como é que cortou? Bem risco que eu fiz. É isso aí. Agora, nós vamos furar aqui, ó. A lateral da geladeira. Pra fixar, ó. Então, já marquei ali, ó. Ali. Tá? Esse lado, depois a gente faz o outro. Olá, pessoal. Aqui eu sigo meus bons pelo mundo. E mais um projeto finalizado. Olha aí, que bonito aí, ó. É, ó. O mesmo. Bilioso. Mesma fórmica. Tudo certinho. Agora, pessoal. Olha aí. Tá tudo no lugar. É só partir pro abraço. Olha aí. Vamos ver ela por dentro. Quer saber tudo sobre a nossa nova geladeira? Não perde tempo. Te inscreve aí pra não perder nada. No próximo vídeo, vamos mostrar tudo. Siga meus bons pelo mundo. Até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri